Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar de um outro assunto relacionado à questão tributária também. Na semana passada a gente teve muita conversa em relação à volta de um assunto que invariavelmente acaba acontecendo para a gente discutir, que é o imposto sobre grandes fortunas. Esse é um imposto que está previsto na nossa Constituição, desde 1988 esse imposto já existe na Constituição, mas ele vai e volta a essa discussão há mais de 30 anos que isso vem acontecendo e esse imposto nunca foi implementado no Brasil. Semana passada voltou com bastante força porque justamente a gente está passando por um período mais conturbado, onde a necessidade de arrecadação para poder fazer frente a esses programas que estão sendo desenvolvidos pelo governo para combater a pandemia são bastante urgentes. Então, esse imposto sobre grandes fortunas voltou a aparecer em diversos projetos de lei sendo discutidos agora no Congresso e que basicamente tem mais ou menos a mesma forma. A tributação seria a partir de um valor estipulado em 12 mil vezes o valor da isenção do imposto de renda da pessoa física. Isso dá mais ou menos uns 28 milhões de reais. A partir daí, esse imposto incidiria, com algumas faixas. Tem alguns projetos que falam em começo, a primeira ali tem 0,5%, depois 0,75% para patrimônios acima de mais ou menos 60 milhões e 1% para patrimônios acima de 160 milhões mais ou menos. Em grandes números é mais ou menos isso. De qualquer maneira, tudo isso tem que ser aprovado ainda. Isso está no âmbito das comissões. Alguns projetos têm algumas coisas um pouco diferentes. Tem um projeto que determina que a gente pode ter um empréstimo compulsório até que esse imposto seja aprovado. Tem um outro projeto que diz que esse imposto poderia ser um imposto que tivesse um período certo, um imposto temporário e não sim definitivo, de dois anos. De qualquer maneira, a gente precisa acompanhar um pouco mais isso. Não podemos esquecer também que esse imposto, como é a criação de um imposto novo ali, só pode valer a partir do ano seguinte ao ano da sua aprovação. Então, mesmo que seja aprovado esse ano, isso vai acontecer, deve ser cobrado só a partir do ano que vem. Mas, de novo, os projetos ainda estão no âmbito das comissões, estão sendo discutidos, vão ser, provavelmente, sofrer emendas e, portanto, devem mudar bastante coisa até que cheguem nos plenários, tanto da Câmara do Senado para aprovação. Mas, de qualquer maneira, eu acho, a gente pode dizer isso, esse tipo de imposto nunca teve uma chance tão grande de ser aprovado, justamente porque tem todo um pano de fundo que é, justamente, ter mais dinheiro para poder bancar esses programas que o governo tem lançado para combater a pandemia. Tá bom? Então, vamos acompanhando, a gente vai fazendo vídeos aqui, como a gente fez com relação ao ponto fechado, a gente vai fazendo vídeos para esclarecer pontos que vêm acontecendo ao longo dessa semana, vamos ver se o Senado e o Congresso, basicamente, conseguem aprovar matérias que dizem respeito a uma questão de aumento de imposto. Esse governo, basicamente, não é o perfil de aumentar imposto, mas a gente sabe que isso seria numa condição normal, coisa que a gente não está vivendo atualmente. Então, vamos acompanhando, eu volto com vocês aqui com qualquer novidade, tá bom? Obrigado e um abraço.